Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez galera, tamo de volta pra State of Decay e bora pra gameplay aqui galera Que é o seguinte mano, no vídeo passado eu fiz um vacilo manos Eu fui lá na parte aqui das nossas instalações Eu desfiz a nossa oficina e fiz a biblioteca mano Eu parei pra dar uma olhada na biblioteca e a gente só pode fazer coisa, por exemplo A gente tem item pra fazer tudo, tá vendo? Mas a gente precisa de outras instalações que nessa base não tem como fazer galera Por exemplo, pra gente fazer aqui ó, pesquisar estimulantes caseiros Nos permitirá criar estimulantes mais eficientes Consome suprimentos médicos Só que requer um laboratório médico A gente não pode fazer um laboratório médico ainda Porque a gente não tem espaço mais nessa base, tá? A gente, todos esses quadradinhos são os espaços que a gente pode construir alguma coisa Não tem mais espaço Eu fiz caquinha, a oficina era a melhor coisa que a gente tinha Se vocês terem uma ideia Então a gente vai ter que achar uma nova base Fazer mais mantimentos E poder construir coisas novas Então, bora pro vídeo de hoje Se você tá curtindo a série e tá ligado, deixa aquele like maroto aí embaixo Não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo E me siga no Discord Porque se você ainda não viu o vlog que saiu mais cedo Eu tô sem Facebook E a galera do Discord tá tendo a oportunidade de assistir alguns vídeos esporádicos aí Antes de se tornarem público É um diferencial que eu quero dar pra galera que tá lá Empenhado em curtir e trocar ideia comigo no Discord, demorou? Então, bora pro vídeo de hoje Vamos bater a meta aí de 5 mil likes Tentar, né? E vamos continuar Bom, vamos ver o que a gente tem pra fazer A gente ainda tem uma galera ali na outra cidade Pra fazer umas missões Não sei se são secundárias, tá? Aqui a gente já eliminou Tem essa aqui pra buscar um amigo em apuros Então acho que o esquema é correr pra ele já E depois voltar pra cá pra fazer essas duas missões, né? Procurar uma nova base E levar um papo aqui com alguém que tá triste Vamos pegar essa pessoa em apuros Porque, né? Não podemos deixar ela em apuros lá Beleza? Não sei nem como tá meu inventário Mas vamos lá salvar ela o mais rápido possível Já vou com esse carro aqui Vocês falaram em alguma coisa de Mecânica Ou parar na vaga aqui Que arruma o carro Eu não sei, galera Como funciona esse negócio de arrumar o carro Quem puder me ajudar Comenta aí Porque eu realmente não sei como funciona Vambora Vambora, vambora Que tá cheio de horda de zumbi aqui, véi A gente precisa fazer mais Então, eu tava pensando nisso, né? Encher de posto avançado A nossa cidade Mas na verdade eu não posso fazer tantos assim, né? A gente tem um limitador Que é esse aqui, galera Aqui embaixo a gente pode pôr 5 postos avançados E é o máximo que a gente pode fazer Não dá pra fazer mais que 5 Será que é aqui que eu vou virar? Peraí que eu apertou e botou errado É aqui sim Então vambora lá Resgatar esse amigo em apuros Eu estava com saudade de gravar, galera Fiquei uns dias sem gravar Vários problemas com o YouTube Internet e tudo mais Mas estamos de volta aí com a série Infelizmente não saiu aí Num dia que deveria ter saído Acontece Espero que vocês entendam É aqui, hein, galera No mesmo lugar essa mina, véi Ela tá... Caraca, véi A gente já não ajudou ela aqui, já? Toma, irmão Vambora Vamos lá ajudar ela Vê qual é que é Ih, já tá vindo uma galera ali, ó Ó a horda ali, meu Vamos trocar ideia com ela logo aqui Graças a Deus o quê, meu? Ó a horda chegando aí, ó Me ajuda Olha aí, ó Olha eu me ferrando Vamos pegar esse aqui, ó Toma Toma Sai fora Sai fora você Opa, esquiva Pega esse maluco Esquiva de novo Minha estamina tá indo pro pau Não vem roubar minha kill, não, filho Tá tirando, mano Beleza E aí? Qual é que é? O que eu tenho que fazer com você? Escoltar você? Você não pode vir de carro comigo? Você não pode vir de carro? É só entrar no carro Vambora Tomar um remédio aqui Que eu tomei, né? Na jabiraca Pra onde é pra mim te levar? Pra base? Tranquilo Vambora Você acha que eu vou ficar levando você a pé? Você tá de brincadeira, né? Hã Você tá de... Como diz o Rafa Tá de moagem, né? Hã Tá tirando, velho Vambora aqui Esses zumbis aí Mano, eu não sei Vocês falaram, então De passar na oficina Tem uma oficina por aqui Vamos dar a passada ali Pra conferir isso Aqui era onde os militares Tavam ficando Eita O que aconteceu aqui? O que aconteceu? O que aconteceu aqui? Oxi Ah Nossa base faz armadilhas, né? Acho que era isso, então? Vem cá, seus otários Ui, errei Vem cá Vamos matar esses caras aqui no carro mesmo Pra gente não perder muito tempo aqui Falaram que era só vir aqui Será que é aqui? Vou entrar aqui e arruma Eu acho que não, não é mesmo? Deixa eu ver Eu acho que não, galera Acho que vocês não estão sabendo Eu que não manjo mesmo, né? Vambora Inclusive, tô muito afim de te deixar esse carro em algum lugar já Vamos levar ela lá Completar essa missão Ó, o carro já tá se Batendo todo Fazendo barulho pra caramba Partiu Aí vamos ajudar aquele brother Que tá precisando levar um papo E depois vamos procurar uma nova base Então, galera Chega de perder tempo aqui Porque Eu tô Eu preciso gravar mais vídeos seguidos Pra mim pegar amanhã do jogo Eu acabo não pegando muito Porque eu jogo Eu gravo Preciso já gravar Eu tô olhando pra câmera errada Eu sei, ainda não acostumei com isso Eu acabo Indo Já Pra outro jogo Ela achou que tinha morrido Ela achou que tinha morrido Não, você não achou isso Vamos trocar ideia O nosso brother Ed aqui, ó Parece que temos um problema Na cozinha Qual o problema? Qual o problema? Espátulas Como assim? Precisa de espátulas Não, 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 não Como que faz isso? Espátulas Parece que o trabalho vai ser um pouco parado Não temos tudo o que precisamos Tem alguma coisa no mapa? Ah, não tô entendendo, galera Essa missão não tô entendendo Como que eu faço pra conseguir espátulas? Sei lá Nossa cozinha tá ruim, então Vamos trocar ideia com o Ed Vamos dar uma volta Vamos conversar Tô muito empolgado pra fazer a missão do Jacob De procurar outra base, mano Tá eu primeiro Pra onde a gente vai, irmãozinho? A gente vai lá no Simita, né? Você tá preparado pra treta, né, irmão? Você tá preparado pra treta, né? Inclusive, eu vou falar pra vocês Que eu vou trocar esse taco aqui, mano Vamos trocar esse taco aqui Ué, não era pra pegar isso, não, mano Eu quero pegar uma arma de lâmina Eu não tenho muitas, né? Ó, a pedida de Braba Mantém as ervas daninhas afastadas Quero uma arma bem forte, mano Acho que eu vou com essa aqui Arma cortante Boa Vamos arrancar os braços, mano Vambora Vamos pular aqui Você pula comigo? Pula Vambora Vambora Cadê o brother? Tá vendo? Cadê tu? Enfim, fica aí não Aqui é um lugar que... O que que tem aqui? Será que dá pra... É um lugar de construção Tem zumbi aqui, tá ligado? E eu acho bom a gente fazer esse lugar de posto avançado Ele dá mais material de construção, eu acho Não sei Falaram pra mim fazer alguma coisa em questão de... Deixa eu ver, será que tem algum item aqui? Ah, vocês... Aqui Vocês sempre falam pra eu fazer o lugar de posto avançado, esse tipo de coisa É um botão Ah, aperta, segura, tá o botão que faz Eu nunca... Nunca consegui, galera Só consigo pegar aqui Eu não posso guardar aqui, né? Sempre tem que ser na base principal Vamos deixar aqui, então Ah, não dá pra guardar aqui Putz, vou ter que levar na base, galera Que vacilo Vamos lá, brother É porque com essa mochila nas costas Eu gasto muito estamina, será? Acho que não, viu? Acho que eu vou com isso aqui nas costas mesmo Vambora, velho Não vou voltar na base pra guardar isso aqui agora, não Acho que eu aguento o tranco É reto aqui, né? O problema é que eu não quero passar por muito lugar cheio de zumbi, não Vambora Ixi, aqui tá difícil de passar, ó Mal matagal Vamos por aqui, irmão Cuidado, Marcus É nóis, irmão Passou Ah, não é no cemitério Eu achei que era no cemitério É ali na frente Inclusive tem um zumbi correndo aqui na frente, ó Deixei ele ali, ó Vambora Olha essa água, hein? Deve estar limpinha pra tomar um banho Ok, agora nós vamos matar alguns zumbis da idade Calma, irmão Calma, o que você tá fazendo? Você tá correndo, tá doidão? Vamos matar a zumbizada aqui Isso aqui tá, tá vivo, ó Toma Ó o vacilão apanhando já Vem Ó o gordão Sai fora Vamos pegar o gordão Toma Jesus Boa Na lâmina o bagulho é louco Eu tô incentivando ele Vocês viram a fala que ele fez? Aqui é o seguinte Eu queria muito entrar aqui sem fazer barulho Não vai rolar Sai, 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 sai Toma Toma Ó lá, apanhando Tá, tá bom Acabou Acabou As coisas estão olhando já Obrigado Bom, vá em frente, levando o caminho Foi errado Tá, voltar pra base Partiu O cara só veio realmente dar uma tretadinha Pra levantar a moral dele, entendeu? Agora a gente vai partir Nós estamos todos assustados Ninguém de nós sabe o que está acontecendo Eu preciso tirar essas câmeras daqui Que elas estão tirando meu foco Eu preciso realmente, galera Fazer Essas missões secundárias Senão eu perco a questão dos sobreviventes E tipo assim, galera O tempo que eu tenho pra gravar É o tempo que eu tenho pra jogar Então eu não tenho muito tempo de jogar em off Esse tipo de coisa, tá? Até legal Eu gosto de fazer essas secundárias Um zumbizão foco Beleza Uma só Rebentou, cara Ah, estamos chegando Abre uma geladinha pra nós aí Será que eu pulo aqui? Pula É nóis, Ed Tamo junto, irmãozinho Guardar essa mochila, galera E agora sim Partiu Deixa eu só ver aqui o negócio Beleza Agora sim, galera Partiu, então Fazer a missão com O que que tá apertando verde ali? Ah, a marcação que eu fiz, certo? Tá, agora a gente tem um armazém ali Que eu posso fazer o seguinte A gente vai fazer a missão agora com o brother ali Vamos criar uma parada aqui Beleza Que é rapidinho criar essas armadilhas Acho que já criou automática, inclusive Ah, a gente pode Ó Então, galera A biblioteca é um saco, né? Então vamos tirar fora essa biblioteca Um minutinho, tá? Um minutinho pra tirar a biblioteca É, e aí eu vou pôr a oficina de volta, cara Besteira ficar sem oficina A questão da cozinha Será que já foi? Recursos obtidos Vamos ver aqui Não Posto avançado Eu não sei o que aconteceu com a cozinha Inclusive eu vou mandar fazer uma refeição Pra aumentar nossa vitalidade Não, 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 não Isso aqui é interessante Fazer um cafezinho De vez em quando é bom Vamos fazer um cafezinho Fazer várias coisas, na verdade Aqui pra galera trabalhar Eu acho que eu tenho que fazer mais disso Eu acho Não sei Tipo, procurar mais disso aqui Mais materiais Eu não sei se eu devo fazer muito disso Mas acho que é bom Aqui, ó Precisa melhorar isso aqui Só que eu preciso da oficina, tá vendo? Só que eu já vou gastar ponto com a oficina, né? E aí eu vou precisar de mais material Pra melhorar a torre Mas eu acho que a gente vai acabar mudando de base Eu não sei se a gente vai retornar pra cá em algum momento O jogo vai circular em todas as cidades Enfim Vamos ver Agora sim eu posso fazer oficina aqui Oficina básica Vambora Vamos deixar aí Agora sim, galera Vamos então É, deixa eu desmarcar O que que tá marcado agora? Tem nada marcado Vamos fazer então a missão com o Jacob Beleza? Não Deve ela se acelerar Ela vai vir em vez em vez Talvez não seja uma boa ideia Para sair daqui por um tempo, mas Você acha que vai em casa? Já tinha ouvido esse diálogo aí Que ele quer então procurar uma casa Então vamos sair com ele Pra procurar isso aí Procurar novos locais Para uma base Eu acho que eu conheço um lugar Que pode nos servir Ou nós podemos apenas Drivemos por um tempo E ver o que nós vemos Você pode me chamar Beleza Então ele tá querendo ir pra Marshall Marshall Agora eu não tenho Sai daí, cara Marshall Eu não tenho certeza A cidade que a gente tá Deve ser aqui, ó Ah, Marshall é a outra cidade, galera Então a gente já vai pra lá agora, hein Como tá meus itens Eu tô com um inventário bem cheio Pra falar a verdade, né Bom, vamos levar tudo isso aqui Vai que eu preciso, né Vou com essa arma de lâmina Deveria levar alguma coisa no carro Talvez Uma arma, sabe Em vez de ficar caçando E vamos com Esse carro é só dois lugares, né Mas eu nunca andei com ele Ele é barulhento pra caramba Eu acho que eu deveria levar Mais uma arma aqui, cara No porta-mala Só de precaução, galera Vamos levar Talvez a gente não faça nada ainda hoje Não sei o quanto de tempo Que já tá esse vídeo Mas a gente vai até lá Vamos pegar aqui, então Esse aqui E vamos deixar lá Vamos levar uma chave inglesa Chave inglesa pra treta, né Vamos deixar já no porta-mala Pra não ocupar espaço Partiu, irmão? Tá marcado lá? Tá Vambora Vocês falaram que na estrada Tinha um carro muito bom também Eu acho que eu até vou pegar Porque esse aqui é uma carroção, né, mano Ele é legal, bonito Mas tinha um mais da hora aqui Vocês falaram Nessa estrada aqui Se eu não me engano É pra lá Não, é pra cá Eu nunca olhei o posto Nunca olhei essas paradas, né Devia ter olhado O posto é um lugar Pra fazer combustível Muito bom Eu tenho muita coisa pra explorar Eu vou ter que realmente Fazer uma live Pra terminar de explorar Essa cidade, cara É que eu realmente, galera Não tenho conseguido Muito tempo pra isso Aqui, ó Vocês comentaram muito Sobre esse carro Eu me engano 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 Cara, tem alguma coisa ali na frente Pegando fogo Rolou uma história com a Lília Eu não consegui ler, galera Olha um portãozão ali Zumbi, né Achei que era soldado É, aqui não é um momento agora, não Vamos embora Não é um bom momento de parar aí agora, não Vamos seguir pro nosso trajeto Apesar que a base Não necessariamente a gente vai encontrar Onde está marcado o mapa A gente pode encontrar também No meio do caminho Como ele disse A gente pode simplesmente Dar um rolê por aí Mais uma horda aqui pra nós Ah, zumbi Sai fora, mano Agora não, mano Eu acabei de pegar o carro novo, velho Pô, não usou o rolê, né, mano Vambora Mais um lugar pegando fogo ali na frente, hein Não é bem um lugar São alguns carros, galera Tem uma viatura bacana Pra cá que a gente vai Tem uma casinha ali Cara, ó Mais um Mais um daquele portão ali atrás Ai, meu Deus Não bate, não É zumbi do lado de dentro, hein Bom Acho que não Não é realmente Um bom momento O que aconteceu? Já quebrado o nosso carro? São uns bugs, acho, né Cara, muita coisinha Pra explorar Quem tá assistindo até agora Comenta aí embaixo Hashtag Eu tô Só pra missão Olha, aqui é um galpãozão Show de bola, mano Vamos direto pra missão, cara Essas coisas realmente Eu vou precisar de tempo Ó, comida Certeza aqui Partiu Opa Perdendo um pouco de frame Tá carregando uma cidade nova, galera Tudo quebrado Eu não quero bater meu carro Aí Pra onde eu vou? É pra cá mesmo? Não, não A gente tem que virar ali Ixi Ó o busão tombado Louco, cara Chegamos? Ó, aqui é uma loja Tem coisa pra lá Pra direita Bastante coisa Nessa cidade também Cidade maior, parece Cidade maior Mas estamos chegando Já no lugar aqui, galera Ó, tem uma torre Parece que era Uma base de alguém, galera Eu vou abandonar Esse carro aqui Vou falar pra vocês Vamos tretar um pouquinho Jacob Vamos pegar essa galera aqui Vamos embora Ó, essa casa Parecia que tá protegida A janela ali E aqui, ó Interessante Parece que era uma base Eu deixei o carro ali Porque eu fiquei com medo De alguém atacar a gente Bem, o que você acha? Veja esse lugar Tem uma grande casa Uma pia de privacidade Que nós podemos fortificar Muito facilmente E veja aquele treinador Podemos transformá-lo Em uma torre De fácil Você parece muito Excitado Com esse lugar Sim, mas Quando eu era criança Meu melhor amigo Sally Ela vivia nessa casa E eu estava tão orgulhoso E eu sempre queria viver aqui Bem, vamos olhar lá Jesus Entendi Ih, rapaz Vai morrer Vai morrer Virou zumbi? O que foi isso? Pelo menos eu Isso não parece Que alguma doença Que eu já vi Você? Não Talvez nós devemos ir Pegar a mochila dele Né, mano Não vou embora Sem olhar a casa Né, mano Pelo amor de Deus Vim até aqui Pra quê? Requer oito pessoas Possível local Pra base Requer trinta materiais É um lugar Que dá pra reformar E fazer uma nova base O que vocês acham? Eu acho que dá Pra gente vasculhar Novos lugares Ó, tem mais um lugar ali Objetivo atual Reagrupar No armazém A gente vai pra lá já Mas aqui é um lugar Que se bobear Dá realmente Pra fazer uma boa base Cara Só tá bem instruído O que a gente tem aqui atrás? Ó Provavelmente tem bastante espaço Pra fazer nossas oficinas Fazer as paradas todas E ainda tem aqui A torre de vigia Uma boa torre de vigia Tirando essa madeira Libera a escada Fazer uma bela base Comenta aí embaixo Bora fazer uma base aqui Será? Ou vamos procurar Um outro lugar? Eu nem sei Se dá pra procurar Outro lugar Nossa Vamos pegar nosso Fecha o portão Fecha o portão Que eu não quero Zumbi entrando Na nossa base nova Aí Bom Já estamos aqui Vamos dar uma olhada Nessa casa Tem zumbi ali dentro E já viu a gente A janela tá aberta Vamos pular Vamos pular Vem, vem, vem Não, não tá aberta não Puts Pega essa aí Foi Beleza Beleza Opa Assusto Sai Desgraça Peraí que acabou Minha estamina Vamos comer um pão Aqui O pão Que o diabo Amassinha Opa Ela nem tá vendo a gente Vamos embora Vamos pegar ela E vamos dar uma olhada Nessa casa aqui Vai, beija o chão aí Vê se tá gostoso Vamos embora Bom, tem bastante coisa aqui Pra gente olhar Maleta e tal Infelizmente eu não tô com espaço Né No meu Na minha mala Mas Se a gente fazer uma base aqui Dá pra mandar uma galera Vim explorar Né Com certeza Bom, a casa tá limpa Não tem mais zumbi Só tem item Pra gente pegar depois Vamos pro armazém Cara Vambora Carrinho forte Hein Vamos marcar aqui Vambora Armazém Esse azul aí Por onde eu entro Não tem a entrar Não tem entrada Não tem entrada pra carro Não tem entrada pra carro Não tem que deixar meu carro Aqui fora Porra Vambora lá Então, nós temos uma opção Eu continuo a ouvir Eu continuo a ouvir Cada um minuto Mas O número de mics Está ficando menor Eu acho que é um contato Eu vou te dizer Quando ele chegar a zero Se não é como uma nuca Ou algo Então você vai saber É, bom galera Eu não entendi muito bem O que rolou Tanto no áudio Aí Do Ó Dá pra mim trocar Minha face Pra ir pro outro lado Pra vocês verem as legendas Que merda Bom Eu não entendi muito bem A questão ali do rádio Da Cleo A gente tem duas missões Aqui que a gente tem que fazer A lei Tem que encontrar A juíza A Lawton Tem que fazer Essa missão De estranhos em apuros É E eles estão em apuros Então tem que ajudar logo Mas agora Eu acabei de ver Que aqui na nossa base Galera Tem uma missão Pra gente fazer Que a base Precisa de materiais Então a gente tem que olhar Aqui esses lugares Pra pegar recurso Provavelmente eu volto Pra minha base atual Não vale a pena Eu ficar aqui investindo Em algo que não é nosso ainda Tá E depois eu volto Pra cá Pra fazer já tudo De uma vez Não sei Quem já jogou o jogo Comenta aí embaixo Me dê dicas E lá no Discord A gente tem a nossa Sala de State of Decay Que você pode me dar Dicas lá também Então não deixe de ir Pro Discord Que tá aí na descrição Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like maroto Não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva Vamos bater aí Os 5 mil likes Bora Então Sabadão Tem mais State of Decay Demorou? Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu E fui Tchau 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 Tchau